Isso é acabado, estamos no meio da gravação, mas tudo bem, nada dá problema, nada dá problema. Então, vim gravar a prova, seria maravilhoso. Mas essa vez é só uma gravação mesmo, pra mostrar pra ele mesmo. Só que, como vocês viram? Só. Se você fica falando de igualdade, vamos fazer a prova, né? E daí dá a coisa. Pítoólê. Pítoólê, dólar, pítoólê, dólar que pítoólê, dólar que pítoólê, dólar. Só vou... Sói bó... Sói bó. E aí 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 a E aí e aí e aí e aí eu vou fazer um vídeo eu vou lá eu conceito aqui Eu não cliquei! Eu cliquei para casa! Eu não cliquei! Eu não cliquei! Não, eu não lembro eu não lembro Tô meio bugada Hoje na minha gravação Tô meio bugada Nube Tá rindo de um nube Eu não sei, gente Eu não sei Se é nube rindo de um nube Eu acho que é um nube rindo de um cara Ah, não Agora eu entendi que a chama é de nube Ah Tá mandando um rosto Ele tá cheio de erro Não sei porque eu tô tão fino Vê Meu pai e minha mãe Meu pai e minha mãe sabem sim Pô, o que você tá fazendo? Pra vocês ver que eu sou maluco Lembra de barco Ô porra, sai Eu não quero conversar com o papai Não é porra nenhuma Você que tinha barco Ah, ó Lindo Lindo Decorado demais Aqui, ó Ó, lindão Coral 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 E aí Quer conversar O porra, o sar aqui É presente Isso aqui é presente Ai, realmente Precisava de um negócio desse Segura O que é isso? Segundo ano, presente. Tira o que eu te esqueci da mão, Tira o que eu te esqueci da mão. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Oxi! Bem, o que, mas ela não Entendeu? Tchamo o box amarelo ai, e acabei... O que diz está longe? Está longe de novo, mas eu estou com a mesma coisa. Está de boa. Eu achei só com isso aqui. Ô, Papai Noel, me dá um presente aí para o avoreço. Eu quero começar com o meu irmão. Mano, é que é isso? Mano, é que é o meu irmão. Decoraram? Decoraram a sua cara, meu irmão. Nossa, não é o meu irmão, mas eu quero. Eu quero levar uma guarda. Eu quero levar uma guarda. Oi. Oh. Ah. Gostei. Gostei, gostava não. Sabe o que era, não. Ah. Eu dou um clique e não ouvi o que era. Ai, ai. Ai, ai. Eu sou uma criança. Meu Deus. Eu vou dormir aqui. Eu sou uma criança. Nós somos um absentodos. Olha o damn Belarus. Papapapapap. Eu sou criança para ser amelu... ...né. Louco. Realidade, vestuário Olha, esses aqui são os melhores Esse aqui saiu de defesa, defesa E que tá tudo certo Já viram no mato Muita confissão que eu não sei o que é Tô fazendo algumas coisas Tô fazendo essa Porque eu assisto vídeos Eu assisto Vai lá e procura meu canal Vai lá e procura meu canal Vai lá e procura meu canal Então, eu vou me gravando Hum, hum Só que Assiste no JPI Vai lá no canal Vai lá no meu canal Vai lá no meu canal Tem um like apenas Você ia olhar lá Tem um like Tem um outro vídeo que tava de like São Alguns são meus São Eu acho que eu não sou Quatro Cinco, não sei Quase que são sete Eu quero ser like mesmo Oh, aqui ó É sete É sete Você não quer festa 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 Aaaaaah Vou fugir daqui Nossa, tá bem decorada Tá decorada Gostei Minha foto Guarda a minha foto Guarda a minha foto Eu tenho como Não posso mais Eu tenho Alete Eu tenho Alete Eu tenho Alete Alete Alé 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 Minha este Tive do outro lado Rote Mãe 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 Vou tirar Ouça Sa Sa Só que eu sou Bom de ponte Se você não faz negócio Se você não faz negócio Mas sabe Medi- 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 Roblox O que eu falo Porque é meio difícil Né Sabe Fala Como Carnaval De vários vídeos Jogu no Roblox Faltar o difícil Roblox É Difícil É Vire É Muito difícil Matar os caras Mas sou forte Vamos ver os Jogamitas Eles são muito fortes Mas não sou forte Não sou forte Você vai morrer O cara se matou Ui Vou matar aqui Boa Ele morreu Calma dele Já estou febrada Boa Ele matou Boa Ele matou Uma hora Dei Boa Tchau Tchau Bom Qual é o que temos Já temos Preparados Já estamos Já estamos Preparados Olha Bom Que eu precisava Meu amor Que eu peguei Três A comprar A comprar A vida É melhor Vida Dois Da hora Vida Não sei Por que eu estou Aqui Aqui Ó Eu gosto De esse vídeo Porque Não Não gosto De esse vídeo Mas eu gosto Se você lança a bomba Eu não quero Se você lança a bomba Eu não quero Mas eu não quero A bomba Eu não quero A bomba A bomba Porque a única coisa Que quebra Com a bomba É bomba Então Vão 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 Eu fui gravar Uma live Não estou Tão Se Essa live Era profunda Mudou Esse cara Para ir matar O cara Ninguém Matava Ninguém Matava Esse cara Ainda Estava No Out X Ninguém Matava Sério Ninguém Matava Decoraram Todos os jogos Estão Decorando Todos os jogos Em mais Está ficando Muito bom Olha Olha O Meu amigo Era da Sério Que isso Há blocos Nesse bloco Ou Isso aqui É monetário Não Tinha branco Tinha branco Tinha branco Tinha branco Meu Deus Esse cara É muito Forte Não Esse cara É muito Forte Parece que Ele lá Ele está Lá Olha Olha Isso Doida É impossível O cara Vai derrotar Nossa Cão Derrotar Quebrar Nossa Cão Falei O que ele faz Doido Acabou a gravação Pá Pá Pum Acabou Mentira Porém Se inscreve no canal Deixe o like Se inscreve no canal Deixe o like Ative o sininho Se inscreve no canal Que eu faço todos os dias Gravações Todos os dias Ou faz Mesmo dia Eu faço os vídeos todos os dias Quero que vocês gostem E até a próxima